up ok deu tudo certo no final vamos sair com nossa vitória aqui de ocupação flagelo da humanidade agora, nós só matei 2 cidades os humanos não passam de animais doentes que precisam ser abatidos contou a vitória sobre os humanos várias vezes liberança mais 5 ao lutar contra humanos ok barra mão destruída eu fio com o seu cu vamos pegar aqui então Drillade, né? É o jeito. Depois eu... Não, se bem que eu vou com esse cara aqui, né? Vai. Eu vou aprender a usar ele direito, exército. O que eu quiser é pra franquear. Boiva da floresta. Só dá pra pegar um aqui, né? Depois eu pego. Calma aí. Vou pegar a redução do tempo de recarga. Dedo ligeiro. Abaixar e atirar. Abaixar novamente e atirar. Abaixar pela terceira vez e atirar. Tudo e um piscar de olhos. Redução do tempo de recarga mais 15%. E aqui vamos colocar treinamento. Esse campeão exalta a disciplina e o temor. Tanto no campo de guerra como fora dele. Shield of Aethyl Lauren. Ah, tem um ar aqui. Maravilha. Picos de Parravon. Os picos montanhosos de Parravon são famosos por serem um habitat de pássaros enormes. E acima de tudo, a morada dos Pegasus. Maratenção menos 5% para Grande Águia e Falconeiro. Custo de recrutamento menos 30% para a unidade de Grande Águia e Falconeiro nessa região. Nível de recruta mais 3 para Grande Águia e Falconeiro. E fornece guarnição de 3 Grande Águia e 3 Cabeleiro do Falcão. E para adição a isso, a gente vai fazer aqui uma guarnição de infantaria. Armaria. As armarias do Zelda Floresta guardam armas com séculos de idade com o Passar das Eras. Vamos fazer isso daí. God King of the Deepwood. God King of the Deepwood. Hustia Athalora. Tem aqui. Esse ataque cedo realmente me quebrou aqui. Mas talvez não é tempo de eu voltar com o Orion ainda para brigar lá. Nossa, então eu já vou tentar voltar. Tá, vamos passar o turno que a gente tem que voltar correndo para o Orion. Para a gente te ajudaria a defender. É bom no Cavalho dos Tempos é que tem muita cidade de volta deles que dá influência para a Floresta, né? Porque ele pega toda a volta de Ateolórim. Não é só a província vizinha. Primeiro o Rei Elfo da Floresta que é foda. Ele comeu um anjo. Rolou, como assim? Pena que ele não tem flecha de câncer nos Falcões. Ah, mas nem precisa. Montforge não declara guerra em mim, pelo amor de Deus. Eu estou muito machucado, né? Eu nem preciso estar com você por hora também, então. Elfos são tão elitistas e tem como líder um sátiro. Quando esse sátiro é a encarnação do deus da caça deles, sim, tá, Nath? No universo de Warhammer. Inclusive eu não li aqui, peraí. Abadia Lamaisontal. Há tempos o mosteiro de Taal, deus das áreas selvagens e alfa dos campeões da magia. Devido à obsessão do abadio local em armazenar artefatos que perturbam o equilíbrio da natureza. Invasão na floresta. Invasão iminente. Uma força inimiga está quase pronta para atacar. É só última chance de interromper os preparativos deles antes do ataque. Não vale a tempo não, amigo. Eu sinto muito. Vem até... Aqui. Preciso para se resolver. Se demora cinco turnos, não daria nem tempo de qualquer jeito. Vem até as cães. Eu tenho que servir a área. Passa de novo já. Passa um turno e eu pulo para o outro lado aqui. O rebanho do assombrador está aqui perto também. Tem que tomar cuidado. Começo de alta floresta é foda. É tudo muito vulnerável. Nós vamos fazer. Vamos fazer. Hummm... Quem vem lá? Nossa, meu amigo... Estamos no começo da campanha, hein? Imagina se não tivesse. Morai-Hegi Amuira. Morai-Hegi é a única deusa do panteão élfico que não é nem Sitarai e nem Kadai. Linha de divisão e campanha, mais 25% para todos convosados e personagens. Controle mais um. Tá, vamos fazer aqui agora... Esse daqui do Val, para dar armadura para as tropas. Pode passar essa galera aqui para ele. E enquanto ele está ali, pode recrutar mais uma galerinha para mim aqui, velho. Não! 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 A situação acaba de ficar tensa e dramática, meus amigos. Não! Mano, como que eu vou bater nisso aqui, velho? estar na parte esse porque. Quando do que vocêmade seu imposto com Felipe? contexts, pastra em si e isso solemne. Vou pôr na parte. Ah sabe, Edurton? O que? pôr para ele? Eu vou estralar... Não é amor dos Elfos Negros, claramente. Essa invasão já ajudou bastante. Foi nos primeiros dois turnos da campanha que já apareceu. Aí me quebra. Para de gritar aí, Orion. Aí, aí, é agora, hein? Medo. Tá, eles não vieram pra cima. A caça selvagem. Agora, finalmente, a caça selvagem chegou ao fim. Ah, como assim, velho? O poder de Kurnos fluiu dentro dos cavaleiros selvagens e todos que se juntaram a ser... Que, eita. Que juntaram a ser a caça em nome da floresta. O ritmo foi feroz. A caça percorreu caminhos ocultos e clareiras delicadas. Não houve piedade para com as criaturas que tiveram o azar de aparecer no caminho. Suas mortes serviram como um nobre sacrifício em nome da grandeza temporal de Orion. Ok. A caçada está em mimir. Bom, então vamos lá dar um oi aqui pro rapaz, né? Seja bem-vindo ao teu lado mesmo. Eu serei seu guia. Eu medo ninguém. Eu medo ninguém. Eu vou só matar você porque senão você vai fugir, velho. Tá porra. Vai dar um trigo carpado pra trás, velho. A gente vai ter outros homensferas pra brigar depois. Aí, beleza. Floresta até gostou aqui, viu? Só tomou um raiozinho. Porto estandarte real. Aqueles que marcham sob a bandeira do rei caçador e da rainha eterna, ou fazem com um ímpeto que retumba a cada passo. Tem que ser uma batalha. Uma coisa de movimento mais 2%. Efeito da hora de liderança do personagem mais 4. Mastinho de caça. Um mastinho leal, treinado e experiente e tão letal quanto um elf arqueiro. Subiu de nível abaixo do nível 10. Chance de interceptar um exército usando o subterrâneo, o caminho das feras ou as raízes do mundo mais 20%. Servo jovem. Cuidado, habitantes da floresta, pois os encantos são impacturados e nunca mais retornam. Subiu de nível abaixo do nível 10. Tá? É, eu vou tirar esse cara aqui porque agora minha renda tá explodindo. Eu vou gerar o seu pedido. Ramificações de ataque. Que o inimigo sinta a fúria da natureza, encarnada nestes terreiros quando arrebentam as minhas inimigas. Velocidade mais 6% para os cavadores selvagens, montadores de clareira, cavadores de grandes servos, zotes e irmãs dos espinhos. E você pode colocar visão além do alcance. Os olhos afiados dos guarda-caminhos podem detectar um inimigo a uma distância inacreditável e eles exigem o mesmo de suas tropas. Tá, aumentou 5% do dano de projeto base. Eu não tenhoérapeute. Eu tenho dito centenas a**co a quebra-caminhos, vc que. Você pode colocar aqui a flor da floresta. Garas distorcidas e espinhos saem espontaneamente do chão, atacando os inimigos de Atheoloren. E coloca também... Puts bem que tem uma aqui bem legal, essa magia aqui, velho. Aqui tem duas escolas novas de mod, que é essa daqui e essa daqui. Essa daqui é mais agressiva, achei legal essa daqui. Toque das fadas. Fadas são nativas de Atheoloren. Ela ajuda os aliados e machuca seus inimigos. Tá, magia de cura com buff e dano com debuff. Despertar na floresta. Durdo tem uma conexão profunda com a floresta. Quando ele precisa, a floresta ajuda. Sim, mod de magia. Pode ficar aí quieto, zoom. O que eu vou fazer com você agora, velho? Forte Sombrio. Não sei se tem alguém, a gente vai ter que checar, pulando para o outro lado depois. Mas o que eu posso fazer é melhorar o Carvalho. Embora não aumenta a minha renda. E só para garantir também, acho que é bom aumentar a guardição desse lugar aqui, velho. Plataforma Vigia. Há boatos de que as árvores de Atheoloren têm olhos e ouvidos. Serpente de defesa mais mil. Atenção menos 5% para exércitos na região. Munição mais 100% ao defender cercos para exércitos na região. Redução do tempo de recarga mais 10% ao defender cercos. E vai fornecer uma guarniçãozinha para a gente aí para ajudar. Acho que vai sobrar dinheiro para polonizar ali depois. Eu quero servir a área. O Carvalho não reduz mais não. Só dá controle para a facção só. Minha vontade é sua. Por ora você tem que ficar assim mesmo, olha. A situação de renda está baixa. Não sei se vale a pena, mas eu ir para cá. Porque aqui em teoria acho que não tem ninguém mesmo. É só os anões, velho. Eu quero ir para cá. Amém. 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 Uma questão foi lançada, poderoso amigo. Uma grande aventura se abençoa. Berrante da selva. Para o meu berrante tocar. Com esse exército agora não vai dar pra fazer isso não. Quando eu for fazer eu leio. Hum... Pior que esses orcs não vão me dar porra nenhuma. O lugar que eu ganharia muito dinheiro atacando é o Macisor Cal, velho. Porque eu tô com aquele bônus aqui da Amazônia, né? De ganhar Red Spore pós-batalha. E embora o Macisor Cal não me dê nada... Caraca, ele já pegou o Bordelow, velho. Meu Deus! O Gron tá empatado na Breton agora que eu abri que saia daqui. Rapaz... É pra cavalaria eu ter que eu peguei? Ah não, o B-hunt, né? Você tem um problema? Você tem um problema? Eu só quero brigar com o Gron assim desse jeito então. Arcaçor eu tenho outro atalho, então vai dar ruim. Belegar... Um full stack dá um problema de brigar. Lorde do Asrae! O Carvalho do Abel. Hummm... Quanto que é pra colonizar aqui? Não tá aparecendo o curso. Orion! Cara, mas eu tô pensando em deixar o Orion full primeiro, porque olha... Se eu ficar com ele machucado assim vai dar muito ruim, velho. Deus, rei... O Bordel... O Bordel... O Carvalho do Abel. Pô, Durt, sai e vai girar minha região aqui, pô. Lord of the Forest! Mas o Carvalho do Tempo é 500, não dá pra ficar esperando aqui não, velho. Eu também prefiro as gritos, se fosse pra escolher oportunidade boa. Mas o Orion eu prefiro usar elfo mesmo, no exército dele, só elfo. Sabe como é que é? Exércitos temáticos, é mais forte do que eu. Podia aparecer uma invasão agora que eu tô aqui perto, dentro da farmar XP. É praticamente um sátira, é que o sátira tem feições de cabra na cara, né? Além do casco. Mas é praticamente um sátira. Algum. 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 O que é isso? A visita do estranho, um forasteiro encapuzado originário das nebulosas terras de Alvin, eu tenho um pedido a fazer. Sua aparência é sinistra, mas ele garante ter boas intenções. Claro que tem, o porço é criatura, sempre. Ser uma figura encapuzada tentando passar um item, gente, não aceite. Acho que eu já tenho um objetivo para fazer aqui, velho. Não preciso ir lá, mas não estou vendo nenhuma opção. E para reduzir minha manutenção, vamos deixar claras nossas intenções aqui. Ao menos deveria reduzir minha manutenção, né? Próximo para salvar! Ou você vai debitar no próximo turno. É, sei lá. Você sabe quem eu sou? Leite? Sim! O que você precisa? O que você precisa? Eu vou fazer isso! Não, eu nem precisava ter declarado que eu falei que eu ia teleportar, mas... Eu estou com medo de eu teleportar e o Morgor vem aqui para cima de mim. Eu tenho certeza que ele vai fazer isso. E minha reposição é uma merda, viu? Um momento não. E aí, Arthur, boa noite. Duplicando o Morgor, né? Perdeu duas horas de live. Agora, quanto à campanha, não perdeu muito não. Está no começo. Amo os eus da floresta, o alcance é incrível. Ah, tem muito mais coisa além do alcance, né? Os moços são maravilhosos. Joguei e depois saí de serviço, Ifrit. Só para formar armadura e pegar um livro de milagres de relâmpago que eu achei que dava para pegar. Que era com um cavaleiro dourado lá. Tileia foi de base. Encontra a floresta. Aí sim. Eu gosto. Arrumou isso numa porção e ameaça a raiz do mundo nessa região. Falou que isso o risco não é iminente. Mas seria sensato investigar a situação. Caso tenha alguma droga disponível na área em questão. Eu tenho. Mas não vai chegar lá agora. Fuck. Por enquanto é isso, gente. Tem que ficar de babá aqui, não tem jeito não. Demora um pouquinho para a gente engatilhar na campanha de vez aí. Mas agora pegou o vento de manutenção aqui ó. Antes não estava pegando não. Valiant Lord. Da... Orders? Darkness comes. É, isso daí mesmo. Aí além de pegar o livro de milagres dele, eu farmo em armadura dele. Um escudo. Só que... Eu não tenho força para usar e eu fico muito pesado. Mas é muito chiloso. Eu fui olhar os escudos de armadura de Elden Ring no geral. Eu não achei nada tão... Tão bonito assim. As armaduras são bem estranhas na real. Esse ponto de armadura de Elden Ring deu uma... Deu uma... Proxada. Mais uma guerra? Eu gosto de reduzir minha manutenção. Não vou vassalizar a Bretonha, velho. Exatamente, pai. Se eu não consigo ser estiloso, como é que eu vou jogar Dark Souls? Não, eu fui ver a armadura do cavalo dourado. Falei, pô, armadura fora, dourada, pá. Realmente me sinto um clérigo foda. Aí fui botar o capacete e minha cabeça parece que tem, sei lá, velho. A figura do meu dedo aqui ó. Do nada. Ah, o visual das magias é bonito mesmo. Isso aí, realmente. Se vier a invasão dos Eus da Floresta, o que acontece? Eu venho um monte de exército aliado. Se eu tiver tratado com eles, né? E se a opção tivesse marcado a default, que eu não sei se está marcado. Esperamos que esteja. Por via das duas eu vou confederar os elfos para evitar problemas futuros. Aí, raízes profundas disponíveis. As raízes profundas crescendo e esmorecendo em compasso com a variedade dos climas já estão disponíveis para viagens entre os elfos e as floreças mágicas. Corpo selvagem, todo mundo ganha bônus de vestida. As mais profundas ruas de mundo que eu tenho. Eu estou chamando! Encontro na floresta, bretonianos. As forças da Bretonha foram avistadas e estão entrando nos limites da floresta. Eles são peregrinos que tentam levar uma relíquia antiga até uma capela perdida dentro da floresta. Essa relíquia tem poder de verdade e poderia ajudar na cura das raízes do mundo. Você poderia permitir que eles deixassem suas oferendas e tomá-las assim que eles saíssem, mas os espíritos da floresta estão curiosos com essa incursão e exigem uma reação veemente. A gente pode permitir a oferenda. Decidir depois. Ou a Bretonha fica puto comigo e a gente ganha crescimento abundante. Atacar, claro. Sobe daqui, invasores. Ninguém foi ali para receber sua emboscada. Vamos lá lutar, faz tempo que a gente não luta. E eu acho que se a gente lutar a gente perde menos. Apesar de ter muita unidade foda aqui. Meu amigo, vamos lá. Os arqueiros naturalmente vou deixar aqui. A ideia é flechar o máximo de cavalaria possível deles. E para também prender o máximo de cavalaria possível deles. Os arqueiros de Ariel! Mas tem muito cavalo aqui, velho. Para prender. Orders. Apesar de uma mudança para movem-se Para enfrentar. Atemontos pratos. Asrei, parabéns pratos! do S pyro... Com o Karnos. Com o Kom Korinordu. Para o Apple Laurent, Vamos lá Pega aqui, aqui Cachorrada Lá na frente Aqui, aqui, aqui Vê se você pode acertar aqui Aqui, aqui Matar o Pegas vai ser meio difícil com o Arc Flash porque é muito rápido Pra ficar desviando Falta você, você pode vir qualquer tropa aqui Beleza, acho que foi Vamo lá Vamo lá Vamo lá Nossa, aqui já juntou muita gente, calma Aproveitar Vamo lá 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 Não precisa seguir não, modo guarda Passa a relíquia e todos vocês voltam mortos para casa Vou falar que vocês não se machucam porque não é verdade Prontos para a batalha 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 Acabou-se Prontos para a batalha Prontos para a batalha Prontos para a batalha Eu vou fazer assim Eu vivo para servir a área A forest chama Eu precisava do crescimento Preciso do crescimento, velho. Krasnir. Krasnir. Logros. Tá em falta aquele mod, velho. Esse aqui precisa de crescimento também, né? Se falta de crescimento, você tá me quebrando. Ashgar. Ashgar. Eita. Lord of the Asrae. 49. Quarenta e nove. Quero pra onde que esse cara vai do próximo turno, velho. Krasnir. 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 Vamos liberar esses carinha aqui, velho. Galeria dos Capaceiros. O povo de Loic não é igual aos outros Elfes. Vamos desbloquear a Capitana Clareira. E... daqui dois turnos vão precisar de mil. Ah, dá pra gastar esses dois aqui então. Acampamento da Floresta Profunda. Nada dentro da Floresta Profunda. Assim que nós vejamos. Vai desbloquear o guarda-caminhos e aumentar a capacidade de guarda-caminhos e mais um. Vai desbloquear também os batedores de Floresta Profunda. E as dançarinas de arco aqui. O Vara da Gaia tem, velho. O Vara da Gaia tem, velho. Mas... Pra você jogar de... Pra você jogar de Avelorn pra ter aquelas unidades lá. Porque você já tem as unidades que tem lá, padrão, né? Se você estiver jogando de Ava da Floresta. Mas de Avelorn você tem acesso aos Homens Árvore, Arbóreo, Dríade. Ah, é isso aí mesmo, Arthur. Pessoal hoje é tudo feito de vidro, mano. Não aguenta um xingamento, uma zoeira... Infelizmente é isso. Pior que eu tenho quase certeza que o morgo vai aparecer do nada e vai devastar a Amazônia e pá, amor ali fora. A qualquer momento aí. Porque não tem ninguém que ele tá em guerra ali pra impedir ele de chegar em mim. É só ele querer vir. Porque não tem ninguém que ele quem tá em mim. Porque é só ele querer vir. A sempre embora vá sair hoje em mim. Ou até mesmo que eu tenha nunca. Se inscreva. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Achei que ele já tinha sumido Val o genitor Val o genitor trabalha incessantemente Criando armas para ajudar os elfos a empatar as venduras Renda gerada por construções de recursos e criação Mais 10% Armadura mais 10% Pornidades de infantaria e cavalarias élficas Casa selvagem começou de novo, maravilha Vamos colocar Hummm Este aqui, do Loic Cara, não vou renomear o Carvalho dos Templo Eu darei sua solicita Pronto para servir Por razões óbvias Pode pegar tesouro Protector do Oc Beleza Cada batalha que a gente luta aqui A floresta fica felizinha Aproveitar que eu quero level 2 No inverno o Carvalho dos Templo adormece No inverno o Carvalho dos Templo adormece Órion se reduz a pó e Aerial se abriga em suas trevas O destino do Carvalho digita bem o bem estar e a prosperidade da floresta da raça élfica Vai gastar esse dinheiro aí Vai pro próximo turno, vai fazer a parada de renda Master of the Wild Heart E assim a gente vai administrando a florestinha E assim a gente vai administrando a florestinha Arbolest Enchant Arbolest Enchant Atchim Atchim O Carvalho! O Carvalho! O Carvalho! Que legal O Carvalho! O Carvalho! Eu perdo por a Floresta! Ainda ganho os pontos da Floresta Só que é muito rio ficar cuidando do Carvalho E do Breton e dessa montanha ao mesmo tempo Um exército só Aí não compensa pra mim Eita! É Você vai viajar com ele Muita importar? Pretendo Esse Abadai é de que show? Não é de show não, mano, esse Abadai eu ganhei na minha formatura do ensino médio A gente fez uma viagem pra Porto Seguro, aí lá eles entregaram Aí como é mega confortável de usar no calor, eu uso até hoje A neva quebrada morreu, o Belegar ganhou aqui Lord of the Forest Não tô vendo o sinal do Morgor tá se aproximando, se não estaria corrupção, eu não tô subindo aqui Mas que ele tá causando uma baguncinha ali, ele tá, velho Ele tá em guerra com a carcaçona agora também Ou não, não, só praga esquerda, ele tá em guerra Só pra não esquecer, já vamos fazer aqui a videira A videira possui três tipos de uvas A primeira é a do Prazer, a segunda é a da Intoxicação, a terceira é a da Amargura Protector do Oc Hum, para qual mata que eu vou, velho Lord of the Forest deve estar um inferno de segurar agora, né, por causa do caos Mata da Bruxa talvez seja a mais de boa Essa daqui então, nem se fala Tzint embaixo, Skarbreed em cima Hum Essa daqui eu não sei, velho Tem essa daqui também, né, brigar com Orc Qual que é o bônus dessa daqui? Alcance de movimento Vida pra Teoloren Renda gerada por Construções Cara, pior que todas as florestas agora, tá 30 de vida Mas a da Mata da Bruxa é a mais de boa Em teoria Porque é no meio da montanha, né, é difícil chegar ali Pra quem não é elfo, né Então vamos lá ter uma ideia com as irmãs Essa sensidade, então você vai morrer Oitocentos pra colonizar aqui Eu não quero que elas me encarem como inimigo Então eu não vou ficar aqui vilão na fronteira delas, velho Opa Tirei a sorte grande, dá licença Eu coloquei um mod que faz uma esfera de facções menores ficarem mais ativos, velho Porque normalmente eles não fazem o pé do do rebanho Agora eles estão fazendo pra caralho Consolidado a gente já tá já, velho É só segurar as terras Nem fui pra Porto, meu irmão me inventou de fazer um cruzeiro Voltei em Porto, mas fiz volto vencido Cara, sinceramente eu também não queria ir não, viu Eu só fui mais porque meus pais quiseram que me dê viagem de presente Mas eu não tava muito afim de ir não Porque ninguém na minha sala foi, velho Basicamente eu tava sozinho E eu não sou um cara de festa, então Não foi tão legal assim Foi legal porque eu nunca tinha ido em Porto de Estado, né Mas Por essa experiência valeu Mas pra questão de festa Uma negação, velho É, aquele ali não é o Taurox não, velho O emblema do Taurox é preto e vermelho Aquele ali é vermelho e branco Caraca, já chegou? Fala aí, foi só teleportar, mano? Ai, eu não vou poder teleportar, então Eu vou ter que voltar lá e brigar com ele Como é que você tava ali sem espalhar corrupção? É a minha pergunta que eu faço E agora eu tô no cooldown, pra minha alegria Bom, o Parravon eu seguro eles E qualquer uma das duas eu também seguro Mas a Amazônia não tinha guarnição mesmo, não Mas eu vou seguir aqui, né Se der muito ruim que a coisa a gente tem como voltar ao seio, velho Tá de boa Antes do meu teleporte Por que você clinge aos homens longos mortos, Brutoniano? Impacto na agressão por 1.200? Eu não podendo te atacar agora, velho E o Grom tá amassando vocês aí também Eles atacam assim, velho Parece ser um Homem-Boi aqui Construtor É sempre gratificante ver uma estrutura sergueira onde antes não havia nada Esteja presente nas regiões acompanhando a mente das construções Clus de construção... Tá Clus de construção menos 3% para todas as construções Renda gerada por todas as construções, mais 3% Você tá em guerra com esse cara aqui? Não, tá em guerra Pô, eu sou uma criatura neutra em questão de guerra civil É, eu fico, velho Então, vamos lá, filho Se você quiser, eu posso te ajudar aí a brigar com os caras, velho Normalmente aparece evento pra você tomar a mata quando você teleporta Mas antes eu quero bater em elfo Ou, em uma esfera Espírito de Ateolone é incorpóreo Mas pode ser sentido por todos os que vivem dentro da floresta de Via Pedras Tocam companheira em diálogo também Espectros do coração congelado Driades Essas driades exiladas voluntariamente da jala congelada do coração invernal Carregam o frio cortante de seu lar Guardas do coração invernal Esses nobres filhos dos altos reinos de Ateolore Praticam obsessivamente a arte da guerra O barra bom foi infectado Pelo rebanho do assombrador Aí ele fez o negócio da peste já Rapaz, o cara tá ninja mesmo, velho Corrupção menos 4 Corrupção menos 4 Mestre do cavalo O cavalo O cavalo O cavalo Liga Juntos para surgir Orion Estou morto! A parte boa é que está acontecendo é que elas gostarem mais de mim porque eu estou batendo nos uma esfera. A intenção é essa. Salute! Eu vou pegar a porta da árvore. Tranquilo. É, pode pegar... Esse arqueiro aqui é 104. Dependendo de sua planta, eles é o arqueiro. Assim que der eu volto ali para defender. Só deixa eu confirmar. Eu tenho um save antes de teleportar. Hum... Na real, não. Ele não está salvando todo turno. Ah, então a gente encara do jeito que está aqui, velho. Só para saber. Perder o Carvalho dos Tempos seria uma dor tamanha. Vamos lá. Pelo conteúdo. Perder o Carvalho dos Tempos pelo conteúdo. É, tem esses piratas de Sartosa também que podem aparecer lá perto, velho. É, tem esses piratas de Sartosa também que podem aparecer lá perto, velho. Não gasta mais ambar para melhorar o Carvalho, não, velho. Só tecnologia que gasta ambar. Não gasta mais ambar para melhorar o Carvalho, não, velho. Só tecnologia que gasta ambar. Agora, não precisa ficar com a área. Aham... Parravont sob cerco, monte forte morreu para os anões, e se desercaram também a fortaleza da cidade da Soturd. Talvez não é iminente, mas a gente pode resolver tranquilamente isso daqui. Não é um exército muito forte não, dá para a gente brigar. Espera aí que a gente já luta isso aqui. Agora aqui, Orion, veio um cara querendo uma tensão aqui. E cadê esse outro exército? Ele está acampado aqui perto. Esse cara está com muito exército, meu amigo. Está funcionando esse mod, o que é bom, porque a Homiesfera é o seu Nemesis, tem que estar forte. Vamos lá brigar. Ok, vamos aproveitar esse cantinho que a gente tem aqui para a gente. Esse daqui, para fazer com que eles venham para cá e entrem nesse gargalo aqui. Por que entrar nesse gargalo? Porque quando eles entraram nesse gargalo, a gente flanqueia todo mundo para a cavalaria. Então é porque aqui os cachorros deles não vão ter tanta facilidade de atacar a gente. E o Susan, provavelmente, eles vão querer esperar o reforço. O que seria bem ruim para mim. Pelo tanto que eles estão recuados, eu acho que eu só queria esperar o reforço. Nesse caso... Nesse caso, acho que é melhor a gente ficar assim, então. E tentar abertar eles pra lá depois. Orion! Sim! Entendido! Continuando! A nação! A nossa arma! Já estão prontos! A nação! Já estão prontos! Vordrakyra! Warriors de Ariel! Rápido! Rápido! Os caras realmente não vão vir não, velho. Aí é foda! Eles não vão vir pra alcançar! E eu ainda sou a favor de ficar aqui esperando eles Porque eu tenho uma arginária Quanto mais esse iluminário pra mim é melhor Então vamos voltar pra cá, espera eles chegarem aí E a gente briga com eles depois, né? Fica mais recuado pro céu aqui porque os cachorros provavelmente vão querer vir por uma das costas aqui, velho Rapaz, se a gente ganhar isso aqui eu posso até fechar a noite porque essa batalha tá foda, velho Eu até não arriscaria ficar dando uns tirambazos de arqueiro ali mais cedo na batalha Se todas as unidades do homensfera não tivessem a espreitar, né? Porque você só vai enxergar eles quando estiver muito perto, aí isso é um problema A parte boa é que magia eles não têm Eu vou até aglomerar vocês aqui num grupo mais juntinho, velho Vocês estão bem machucados aí Pra segurar nada desse jeito Olha os cachorrinhos vindo Aqui tá tudo de fantaria, certeza, essa galera aqui Aqui deve ter umas escondidas também Forrests, spirits, let's hunt Madness Wild Riders With haste Ever ready Orders received To war Eldrissor The forest of our war Wild Riders Wild Riders Wild Riders Wild Riders Wild Riders Wild Riders Depois dei uma agassada no meu elemento de surpresa Mas tá tranquilo Muito bem Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Cole monitor Kain se torna Aqueles Not为什么 Karnus Venz Santa Sem dúvida Ser Cícero! Cícero Silencio! Carregadores de Atholoren! Swift! Carregadores de Atholoren! Cíceros de Atholoren! Vem guardados! Cíceros de Kurnos! Estudando ordenes! TARGET! 準備ado! Eu vou! Cíceros de perto! Carregadores de Kurnos! Isso será feito! Cíceros de Jorikos! Segura as pontas aí, meu povo E a batata acabou, voltou Orion! Com você! Apelmoron! Defendentes de Apelmoron! O que está acontecendo, gente? Warguard! Gladeguard! Wild Riders! Charge! Agree for battle! Swiftly! Mãe Ariel! Sound the horns! At speed! I can see the horns! Your orders! Write them down! Ever ready! Wild Riders! By Karnas! At once! Arriscado, porém preciso Arriscado! Wild Riders! Wild Riders! Hunters! Swiftly! Deepwood Archers! Shoot! Eternal Guard! Fork! 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 Eternal Guard! And Ray Rider! Fork! 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 Que raiva com 10 Eager for battle Awaiting orders Quickly Yes Hurry Bulban, ready? Orion Following orders I will cross them Wild Riders For action Ride them down I am reborn Wastalker End them Poplar is ready Ride the soldiers of Karnos Destroy all Let's hunt Ride Eternal God For Takira Ready to fire For Karnos Close It is done Wild Riders Explore them Protectors of the forest Explore them Explore them Rapaz Rapaz Foi os, tá? Opa Primeiramente, boa noite Boa noite Obrigado pelos bits Estava aqui matando aproximadamente 3 mil homoesfera Como que não quer nada Essas brigas Essas brigas que eu me meto Espero que não saia muito as unidades vivas, velho Porque tem muito homoesfera Acho que eu perdi as duas unidades inabaláveis de novo Eu já falei A única forma de se manter no top 1 é pelo menos garantir um milhão na frente aí, velho Mas... Olha lá Olha lá